Gostaria de deixar um recado para vocês hoje muito importante para falar um pouquinho sobre o CrioSport. O CrioSport na verdade é uma máquina desenvolvida pela Avanuk, uma empresa bastante conceituada aqui no Brasil, que hoje vem desenvolvendo bastante produto na área de recuperação e na área de treinamento também. Qual é o objetivo desse vídeo para vocês? É que o CrioSport na verdade ele vem com o intuito de acelerar o nosso processo de recuperação dos atletas e também o processo de reparação tessidual. Todos já conhecem que ela é baseada dentro de um sistema de refrigeramento dentro da perna, quanto de qualquer tipo de articulação ou qualquer tipo de par do corpo, que tem como característica fazer com que esse refrigeramento seja bastante rápido, inclusive atingindo as temperaturas elencadas e elegidas pelo próprio profissional para que a gente tenha a melhor recuperação dos nossos atletas. Posso dizer que eu participei desse processo e de fato, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de recomendar qualquer tipo de produto, mas esse de fato eu recomendo para vocês, tá? Um abraço!